Pô, mano, vou te falar, meu parceiro, eu não aguento mais não, mano, eu não aguento mais xingar esses caras não, entendeu? Eu não tenho mais força de verdade, cara, eu não tenho mais força de verdade, qualquer dia o meu miocárdio não aguenta não, parceiro. Nem passando paninho com água, porra, cara, tá tudo errado, tá tudo errado no Flamengo, tudo, tudo. Tivemos um ano de 2019 maravilhoso, 2020 tá tudo errado, cara, tudo errado. O Michel, sei lá qual é o nome dessa praga, me faz uma tatuagenzinha de lobo, lobo, um lobinho, um lobinho mau. Porra, tá achando que tá no Goiás, caralho, essa porra é Flamengo, porra. Bota a tatuagem de um cracudo carregando garrafa pet, de um menino de fuzil na laje, do caveirão subindo a favela. Porra, não vem com essas porrinhas de lobo olhando a lua não, porra. Tá tudo errado, zagueiro parece paquito, o outro parece menudo. Porra, não tem ninguém feio, porra, ninguém bafudo, a zaga não intimida ninguém. Porra, aí, pênalti pro Flamengo, Everton Ribeiro, derra da seleção, Arrascaeta jogou a Copa do Mundo, pega a bola o Vitinho. Porra, aí joga a bola lá e no Canindé. Não tem mais paciência, parceiro, não tem mais paciência, eu não aguento mais xingar, eu não aguento mais falar nada com esses caras não. Tá tudo errado na gávea. A partir da contratação do Rogério Senne, porra. Olha o histórico do cara. O cara é São Paulo, nasceu pra dar alegria pro São Paulo, nunca ganhou do São Paulo. Já tinha sido eliminado pelo Fortaleza, pelo São Paulo. Aí na semana que vai jogar contra o São Paulo na Copa do Brasil, pegou o Flamengo, pega ele. O que aconteceu? Perde no Maracanã, perde no Morumbi, é eliminado por São Paulo. Ah, não fode, porra. Vocês são burros pra caralho, qualquer um cego imbecil não contrataria, porra. Ah, vai tomar no cu. Tô puto pra caralho, porra.